A Única Mulher Lembra-me que esta foi a igreja onde nós casámos, não foi? Sim. Com o que sabemos, a história da Mara e do Luís Miguel é daquelas épicas. Mara, isto não acabou. Tenho medo. Medo de quê? De voltar a acreditar. A nossa história é para sempre, Mara. Ela estava bem quando estava comigo. Até este gajo aparecer. Não tenhas medo, Mara. Estou aqui. A Única Mulher Esta semana, na TVI